Então, meninas, hoje eu vim falar com vocês sobre produtinhos na canela, bons e com preço A marca é a Kamechon, que é uma marca já conhecida no mercado há mais de 35 anos, então não é uma marca que começou ontem Tem muitos produtinhos bons, eu recebi esse produto já tem mais de um mês, um pouquinho, e estava testando todos os produtos para contar para vocês, assim, de verdade, o que eu achei, tá? Então, hoje eu vim contar para vocês um pouquinho sobre cada produto, tá bom? E a minha experiência com isso Então, eu vou começar a falar do shampoo e do condicionador, tá? Eu recebi O shampoo e o condicionador Bichon Esse daqui é o shampoo Ele é de aloe vera E elaxina, o extrato de aloe vera e elaxina Então, o que ele propõe? É para cabelos ondulados e cacheados Apesar do meu cabelo é só do lado cacheado, meu cabelo está improdutivo Mas eu testei assim mesmo e vou contar para vocês, tá? Então, o que ele propõe? Ele possui a sua fórmula elaxina e extrato de aloe vera Que deixa os cachos bem definidos e disciplinados Controlando o volume e proporcionando movimento natural aos cabelos Então, quanto a cachos definidos Eu não posso falar nada Porque o meu cabelo não tem mais cachos definidos, tá? Mas eu vou contar o que eu achei No produtivo Deixa eu mostrar para vocês a textura do shampoo A textura do shampoo é essa aqui É bem grossinho, não é aquele shampoo Ele é um shampoo perolado, tá? Não sei se vai pegar aí, mas ele é um branquinho perolado Rende super bem Espuma bastante e limpa bem o cabelo Você tem aquela sensação de que o cabelo está bem limpinho E depois você usa ele O cheiro é maravilhoso É um cheiro de... É daquele... Aquele shampoo de salão em peraço Quando você vai no salão É aquele cheirinho de limpeza que você sabe, tá? Amei o cheirinho muito gostoso Muito cheirosinho E rende bastante Então, o meu está por aqui assim, mais ou menos Para vocês verem que eu testei realmente Verdade, eu vou ter metade do cabelo Rende muito Aqui em casa está todo mundo usando Rende bastante É... O creme no condicionador Também é da mesma linha Tá? É da mesma linha Ele é um pouco mais ralo Do que o shampoo Ele é um pouco ralo Ele é um branco levemente transparente Tá? Mas apesar de ser raminho Ele tem um bom rendimento Tá? Eu gostei Não é aquele condicionador Que mega hidrata o cabelo Você sabe, o cabelo é super hidratado Depois de lavar Mas é uma hidratação leve Tá? Também Ele é cheirosinho Mas o cheirinho dele é um pouco mais suave Mais fraquinho do que o shampoo Tá? Eu gostei mais do cheirinho do shampoo É... Eu gostei Tá? Vou mostrar aqui É... O creme de pentear sem enxague Deixa eu mostrar A mistura Ele é uma mistura média Não é muito grossinho Mas também não é muito mal Ele rende também Ele rende bastante Deixa o cabelo bem macio Soltinho Ele tem um cheirinho parecido com o shampoo Mas também é um pouco mais suave Do que o shampoo É um cheirinho bem suave Tá? É... O mesmo esquema Do... Do shampoo e do condicionador Eu não posso dizer Que ele define caixa Porque o meu cabelo não tem caixa Tá? Mas ele deixa soltinho E macio Tá bom? E o outro produtinho É esse creme Né? Hidratação De manteiga de carité E queratina Tá? É um pote de 1kg Tá? O preço, gente Eu posso falar pelo curso O preço de um pote de creme desse É menos de 5 reais Então... É maravilhoso Eu fui... Eu usei... Testei... E fui pesquisar também O que as outras meninas Falaram desse creme Tá? Então... É... Eu vi meninas Que estão fazendo Prova-drama Capilar E meninas Que estão no processo De transição capilar Ou seja Estão deixando as químicas E voltando os cabelos Cacheados E usam essa máscara Na fase de nutrição Apesar dela estar Na hidratação Elas usam na fase De nutrição Tá? É... Deixa eu ler aqui pra vocês Uma máscara de hidratação profunda Manteiga de carité Gratina É da linha Intense Care Tá? A linha Intense Care Canexon Forma um filme De proteção térmica Ou seja Pra meninos Como eu Que nos chapunhas E secador Ou às vezes Só o secador É... É ótimo Tá? Produzindo... Reduzindo os danos Causados pelo contato Dos secadores E chapinhas Sua forma Confere brilho Mas ter excedosidade dos cabelos É... Tá dizendo aqui Que uma hidratação profunda De 20 minutos Com uma touca De hidratação Tá? Mas você... Pra você que não tem O que é bom Nutrição capilar Tem apenas 3 minutinhos Então pra quem não tem tempo 3 minutinhos Você já faz Uma nutrição No seu cabelo Muito de bom Não é? Como você poderia Medir hoje em dia Aí ó Plante de ressecamento Proteção térmica Maior rendimento De excedensidade Tá? Então o que que eu achei? Primeiro Terça super vale a pena Por 5 reais Um potão De 1 kg De... De máscara É tudo de bom Deixa eu mostrar pra vocês A... Textura Tá? Eu não achei Um creme muito grosso É um creme muito grosso É um creme muito alto É um creme muito alto Tá? De mais naqueles máscaras Que tem bocinhas Mas ela tem um excelente rendimento Um pouquinho só Você passa no cabelo todo Dá pra relovar o cabelo todo Tá? Um pouco de produto O cheirinho é maravilhoso Tá? É um cheiro gostoso Do lado Não é um cheiro muito forte E... E eu deixo Eu já usei Tanto sim Após lavar o cabelo Debaixo do chuveiro Às vezes eu passo Puxo um pouquinho Até terminar o pão Deu aquele chá Que dá uma... Um resultado bem legal E já usei também Na hidratação Hoje eu lavei Com o shampoo Que esse shampoo Foi esse condicionador E hidratei com ela Deixei mais ou menos Um soltinho Aqui na boca Tá? Fazer soltinho Abrir novo Tá? O cheiro É super bom E com cheirinho suave Não fiz chapinha Nem nada Tá, gente? Só enxaguei Desidratação Com esse creme Enxaguei E sequei Com esse café Só já vim Nesse caminho Tá? Então Amei o resultado De ser melhor Por que que ele é bom? Porque a queratina Ela faz parte Da nossa pele Da nossa fia De nosso cabelo Tá? E... Com esse uso constante Que a gente faz De chapinha De secador De química De tinturas Essa queratina Vai se desgastando E aí começa O cabelo Ficar Sem força Sem brilho Né? Aquele cabelo Emprestível E... A queratina Ela faz Um escudo Contra essas agressões Externas Tá? E... E mantém A hidratação E o aspecto E o aspecto Dos cabelos A manteiga De carité Ela é extraída De carité E é responsável Pela hidratação Porque ela tem Vitamina A E e F Protege Os cabelos Faz o B E não secar Né? Então por isso Que você tem Esse efeito De cabelo sedor De cabelo soltivo Tá? Eu super amei Você pode também Misturar Com outros creminhos Igual o de meninas Usando Tá? Com outros creminhos De acordo Com a necessidade Do seu cabelo Quem quer Estar fazendo Ou quer começar A fazer o cronograma Que é claro Pode investir Nessa máscara Que é super barata E dá pra entrar Na nutrição Tramplamina Tá? Então ó Com menos de 100 reais Você compra um pote Vem aqui Você vai fazer Muita nutrição No seu cabelo Tá bom? Não vale a pena Demais E o outro Produtinho Que eu recebi Foi esse Hidratante Papel de poteio Que eu amei E vai ter resenha No blog Tá? Porque é super grossinho Tem cheirinho De produto Pra neném Que cheira Maravilhoso Tá? Deixa a perna Super hidratada E cheirosa Eu amo Todas as fotos Dessa textura Dos produtos E tudo Vocês vão colocar Lá no post Do blog Aí eu vou passar Esse vídeo Pra lá E vocês vão ver As fotos Lá Tá bom? Eu vou seguir E também E também Simples Esmaltes Esse rosinha Esse rosinha Tá bom? Hoje eu queria mostrar Os produtinhos Pro cabelo O resultado Que eu amei muito Ó O meu cabelo Tá vendo? Não tem nada Eu só lavei O shampoo E fiz a nutrição Com esse creminho Tá? Na tuta Mexei 20 minutinhos Mais ou menos E enxaguei E só secando E só secando Não tem chapinha Não tem mais nada Só isso Então amei demais O resultado Para as meninas Que querem fazer O cronograma Ou fazerem Uma boa nutrição Uma boa hidratação Na casa mesmo Gastando pouco Essa marca É um excelente investimento Eu vi meninas Falando também Da máscara Dessa marca Da Camichon De Yargam Também falando Muito bem dela Até quero Comprar Pra experimentar Depois Pra testar Tá? Tudo entra No cronograma Tá pronto Vale a pena Eu recomendo a linha De produtos Pra vocês Tá? Super bom Produto BBB Excelente Coisa boa A gente tem que passar Então eu vou contar Pra vocês Tá bom? E é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixem de ver O post com a resenha Completa No blog Com toda a foca Dos produtinhos Vou botar a foca Do meu cabelo Pra vocês verem o resultado Tá bom? E é isso Se gostaram Dá um joinha Pra mim Compartilha Pra ajudar Tá bom? Beijo Beijo E até a próxima